Fala galera, tudo certo? Aqui o NunoStream de volta em Days Gone. Bom, no último episódio viemos aqui pra esse acampamento aqui, numa comunidade aqui. Bom, temos algumas missões pra fazer. Acabei de comprar uma arma nova, que foi essa sniper aqui. Bom, vamos nessa. Uma coisa que a gente vai fazer aqui agora, olha só onde que a gente tá aqui. A gente vai fazer essa missão caçador de emboscadas, né? Que é acabar com o acampamento dos Reapers aqui. Inclusive tá até aqui perto, olha só. Caçador de emboscadas. Encontro o acampamento. Tá bem aqui pertinho. Vamos lá então, ver de qual é que é. Nossa moto tá abastecida, beleza. Agora eu quero testar essa arma que eu peguei aqui, bora. Liga a braba aí. Por onde é que sai aqui, hein? Ah tá, tá aparecendo um mapa ali, ó. Vamos lá então. Churrasquinho rolando aí. Aí sim. Dá pra sair por aqui? A gente vai fazer um ataque lá no acampamento dos Reapers, mano. Será que eu tenho que levar molotov, alguma coisa? Valeu. Valeu, filho. Tamo junto. Ó. Ah. Jig, você tá aí? Jig, tá. Certo. As mesmas que ela usou no casamento. Eu lembro. Eita. Eu não vou... Escuta, Bowser. Descansa um pouco. Eu tenho que ir. Desligo. Bom, estamos chegando aqui, ó. O acampamento é ali na frente, ó. Ixi, tem sniper. Sniper. Pera, sai. Sai, 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 sai. Tem um sniper lá em cima. Deixa eu dar uma olhada nesses carros aqui primeiro. Eu vi que passou um viado ali, um servo. Ó, qual que é a... Não. Opa. Ah, tá. Ó, deixa eu dar uma olhada. Como é que dá zoom aqui? Ah, tá. Olha lá o meliante. Ó, mas essa mira aqui é bem murcha, hein? Não dá mais zoom que isso, não? Nossa, que mirinha safada dessas snipers aqui. Deixa eu pegar um pouco de munição aqui. Vou tentar acertar ele daqui. Ih, tô cheio? Bom, beleza. Agora é o seguinte, né, mano? Vamos tentar se aproximar mais. Vou pegar a visão desse maluco aí, ó. Ah, é ali mesmo, ó lá. Será que daqui acerta? Nossa! Vamos lá. Vai pra dentro. O sniper já foi. Tem que ficar esperto também, senão vai ter armadilha no chão aqui, né? Deixa eu ver. Opa. Deixa eu abrir o binóculo aqui. Ó, tem um aqui. Cadê? Eu não vejo mais ninguém aqui, mano. Ah, eles estão lá, ó. Dois. Ixi, tem um enforcado ali. Eita. Ah, por enquanto eu só tô vendo isso. O sniper já foi. Eu vou tentar... Ah, eu vou tentar invadir esse negócio aí. Opa, tem mais um ali, ó. Ó lá. Só que aqui eu tô sem... Tô sem cover aqui. Não sei se eles têm arma de fogo. Será que eu acerto aqui? Nossa, errei. Caramba. Oh, caramba. Tem uns lobos aqui? Corre. Merda, não. Ai. Ah, meu Deus. Isso é muito azar. Sai, 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 sai. Que merda. Sai, caramba. Ai, 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 ai. Não. Corre. Usa o cura, usa a cura. Filha da mãe. Ai. Ai, 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 ai. Não, lobo. Caramba, nossa, que lobo. Não, mano. Consegui Minha nossa Da onde que vieram, mano? Dá pra usar isso aqui Dá pra usar, dá pra usar Usa aí Caraca Pega esse band-aid aqui, você vai precisar Com certeza Já que matamos esses lobos aqui, vamos lutear eles também Caraca, eles aparecem do nada, bicho Pode não, você vai vender isso Eu só não gostei dessa mira Dessa sniper aqui, vou ter que juntar dinheiro Pra comprar um melhor, né? Com certeza tem que ter um melhor É muito, muito pouco Caramba, por que eu tô acertando Tiro Ah, esse foi Deixa eu ver se tem mais munição aqui agora Nessa viatura Ai, tô levando bala Aqui Beleza Beleza Nossa, duas balas Eu tenho que acertar aquele lá Mais dois ali Eu só tenho mais um tiro Um ou dois Vamos ver Se eu consigo Opa O cara aqui O cara aqui do nada Deixa eu olhar em volta aqui, né, mano Pode aparecer lobo Pode aparecer zumbi Pode aparecer os caras aqui Foi Isso aí, mano Tem mais um lá, ó É, acabou Acabou a munição Esse eu errei Deixa eu ver esse cara aqui Não Não mesmo Vambora Vamo pra cima Eu tenho que ruxar Ai Corre Ai Foi Bora Tem mais aqui Mais um ali Tô escutando Tô escutando mais, cara Eu sei que tem uns ali na frente Mas Tô na escuta Mas tô ocupado De nada Deixa eu subir aqui Não dá pra subir? Ah, dá Com espaço Vai, 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 vai Ai, o cara aqui Caramba Oi Matei mesmo Foi Ai, caramba Cura aí Eu tô no meio de um tiroteio aqui Não é hora de falar, não Meu Deus Eu tô ocupado, moleque Boa Beleza Mais um ali Onde é que será que ele tá indo? Eu vou subir aqui Deixa eu ver se tem munição Nesses caras que estavam aqui Que isso Penetração das balas Algumas armas São tão poderosas Que seus tiros podem Traspassar vários inimigos Ah Beleza Aqui E essa sniper Que é melhor que a minha? Dá pra trocar por ela? Deixa eu ver Não, acho que Eu acho que não Cadê o meliante Que subiu lá pra cima Eu tenho que Ó, elimina o acampamento De emboscada Foi dez inimigos Falta quatro ainda Então vamos caçar eles Desce aí, meu filho Opa, ali tem um, ó Ah, não Aquele ali é o que tá enforcado Ah, tem um ali Vamos lá Gasolina aqui Onde é que tá os outros, hein? Essa é uma M9 Trapo de inventário cheio O que que é isso aqui? Facão de corte de grama Caramba Cortador de grama, né? Cadê os Meliantes? Vamos lá Tem um morto aqui, ó Tem um ali em cima Opa, mais munição Valeu Bomba caseira Tem gente aqui Nossa, que lugar esquisito, mano Vamos lá Esse tá morto? Que doideira isso aqui Ah, estão aqui, ó Ah, é? Pera aí Deixa eu fazer mais uma Molotov aqui Só pra me testar um negócio Ai, que filha da mãe Ele saiu bem na hora Filha da mãe Ah, é? Então toma essa Toma essa Toma essa Falta um Beleza Resolvido Essa M7 aqui Dá pra trocar Dá pra trocar Pela minha AKM Só que será que é melhor? Deixa eu ver Eu acho que o alcance Dela é melhor, hein? Quantos tiros ela tem? A verdade vai te libertar Estamos de volta Ao Velho Oeste E alguns homens Agem como se a lei E a ordem Fossem coisas do passado Mas da última vez Que eu olhei Aqui Ainda eram os Estados Unidos Da América E na América O direito de propriedade Não será violado Temos o direito De tomar o território Controlá-lo E defendê-lo Tudo bem Nós tiramos Essa terra dos índios Não adianta Querer mudar a história Mas tiramos a força E a força É tudo Que nos impulsiona agora Não vamos nos entregar A um bando de valentões Se o governo Ou os reapers Ou os saqueadores Acham que vão entrar Tranquilos nos meus bosques Terá uma bela surpresa Os mais fortes Sobrevivem Os mais fortes Dominam E os mais fortes Vencerão Aqui é Mark Copeland Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Beleza Copeland Lei e ordem São coisas do passado Do que você está falando Mas tá Você tem razão Sobre a força Ser a única coisa Que importa agora Força E uma caralhada de balas É exatamente É isso que eu estou procurando aqui Deixa eu usar um kit de cura aqui De ficar com a vida 100% A gente já matou todo mundo Agora eu vou explorar Aqui em busca de munição Eu vou arriscar com essa arma Aqui que eu achei É uma arma Tem menos tiros Talvez não seja uma boa ideia Se aparecer muitos inimigos Mas vamos arriscar com ela Vamos testar O que tem mais pra cá Sucata aqui Sucata Aqui vai ter sucata também Bom pra arrumar a moto Né cara O que tem mais aqui Sucata Esse acampamento dos caras Aqui é grande Bicho Ixi Maluque forcado aqui Acho que acabou né Aí tem ali embaixo Credo Cadê minha moto Em cima Onde que eu deixei minha moto Vamos descer por aqui Investigo abrigo O que é abrigo? Ah Tem uma parada Pra procurar ali Agora que eu vi Na marcação ali Não terminei tudo ainda Vamos ver o que tem lá então Tem alguma coisa Algum item Pra gente terminar a missão Isso aqui não É uma arma Não é Achei que era uma arma E fincada Num maluco ali Deixa eu ver Mas já tava lá mano Acho que tem alguma coisa Que eu não vi aqui Vamos lá Cadê Tem alguma coisa aqui Que eu tenho que achar aqui mano Vamos dar uma olhada Pra cá O que será que tem aqui hein Opa Não Achei escotinho Ah Olha só Rapaz Eu deixei passar isso aqui Caramba Tem um esconderijo Aqui dentro então Ixi É sério? E aí eu vou ter que entrar lá dentro Ai, ai, ai Vamos lá Ai meu Deus Nossa Que lugar horrível Pera aí O que que tem aqui? Tá muito esquisito isso aqui Ahm Que isso? Um mapa Um mapa? Parece que marcaram muita coisa nele Ah, era isso? Emboscada da cratera Hot springs Caçador de emboscada Eu gostei desse negócio de caçador de emboscada hein Coctel de energia Aceita de fabricação Vou fazer isso Isso aqui vai ser útil Visite memorial Opa Tem barulho aqui? Vamos investigar isso aqui Vai que tem mais alguma coisa Nossa Que lugar horrível E esses caras dormem aqui não? Meu Deus do céu É É isso mesmo Dá pra dormir aqui? Ah Por favor Dormir um pouquinho Tira o cochilo aí Vai Aproveitar mesmo Será que recupera Ah, mas a minha vida tava cheia já Opa Isso amanhece aí Por favor Vamos nessa Vamos nessa então É Deixa eu dar uma olhada aqui agora no mapa O que a gente tem aqui Na verdade é em história que a gente tem que vir, né As próximas noções Limpe o campo de refugiados da Nero É É isso aqui mesmo Já tá marcado É a próxima missão Peraí Deixa eu ver no mapa Onde é que eu tô Minha moto tá aqui E eu tenho que ir pra lá Beleza Aqui o acampamento que eu vim O acampamento Como é que é o nome? Volte no acampamento Fale com o Tucky Ah Será que eu tenho que entregar aquela missão Que eu peguei Do Que eu acabei de fazer Acho que isso aqui é caçador de recompensas Lugar que já foi em Belo Resort Spa Acampamento Não sei o que Dá pra fazer viagem rápida aqui? Ah Eu tenho que estar na moto Eu acho E aqui É onde que eu tenho que ir O que você fez? Visite o memorial de Sarah Tá Mas deixa eu ver só mais algumas coisas Que é rapidinho É Caçador de recompensas Atrás de Leão Queime o cadáver de Alvarez Fim do mundo Vasculinidade médica Ponto de controle da Nero Eu acho que eu vou terminar isso aqui Tá com 87% Ah Isso aqui é missão secundária Deixa eu ver só onde que é no mapa aqui Se é mais perto Ah É mais perto É lá No acampamento Vamos lá então E lá a gente já pega outras missões Opa Tem uma armada de arma aqui Ah Mas não vai ter nada Mas pera aí Marcou 3 mil quilômetros 3 3 quilômetros Nossa Tem que atravessar o mapa inteiro Ah não Vamos fazer isso aqui mesmo Faz isso aqui mesmo Faz isso aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer isso aqui Depois a gente volta lá Por outro lado no mapa Pra fazer as missões que estão lá Pegar minha moto Vai tá de noite né Caramba Eu não podia ter Não precisava Não precisava ter dormido ali Tá de boa Tá dando pra ver bem Tá suave Deixa eu pegar minha arma aqui Tá com 12 munições Pouco hein Será que vai ser uma boa ideia Usar essa arma aqui Eu tô com medo de aparecer lobo Cara Bom Vambora Dá pra descer aqui? Dá Beleza Beleza Tinha um Uma parada de gasolina Que eu já vou pegar Pra gente completar já a moto Pega aí Combustível Combustível Já foi Todo esse maluco O que que é esse maluco? Deixa eu ver Kit médico Beleza Vambora Um quilômetro Um quilômetro pertinho A gente faz essa missão aí também Depois eu tenho que voltar lá pro acampamento pra vender o loot né Eu quero tentar melhorar essa sniper aí cara A gente coloca uma mira melhor Ou comprar uma melhor também Ó os Opa Opa Mão de zumbi ali ó Mão de zumbi ali Mão de zumbi perto da minha moto Ih rapaz Joga isso aqui Tá sentindo meu cheiro Deixa eu ver Cracuda ali tá sentindo meu cheiro Caramba Toma Ah miserável Como assim? Recompensa Recompensa? Deixa eu pegar minha gasolina Ver se dá pra abastecer a moto agora Bem de boinha A gente sai Sai louca aí Vai 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 F Ah nem muito Ó aperta e segura Vai de novo Beleza Beleza Podia dar pra levar né mano Mas enfim Vai 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 Valeu galeria Por aqui mesmo Eita zumbi E aí zumbi Tô achando que eu vou Ai meu Deus do céu Acho que de noite é mais perigoso né Ai Ah vambora Ah vambora De noite mesmo Enquanto eu passei por aqui de dia Não tinha quase zumbi Olha só que legal Aqui eu não vi ainda Vou ficar esperto com armadilha também Ó tem uns ali Ninho Ninho Ai tem um ninho ali ó Ai merda Nossa tem muito zumbi aqui velho Tem um teu ninho ali ó Nossa Vai 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 Rapaz Rapaz Isso aqui tá perigoso Opa Subi aqui Vou voltar mais tarde Terminar de queimar esses ninhos É não Tem que voltar depois Agora não dá não Ó Nero Tamo chegando Toma cuidado aqui hein Deixa eu ver isso aqui Pega munição Beleza Vai pra dentro aí Mais munição aqui ó Viatura sempre tem né Cara eu vou parar aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Opa Finalmente Tô escutando Algum Mas não vejo Calma 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 Deve tá lá dentro Tá lá dentro Vamos lá vamos lá Tem zumbi aqui Gasolina Hum Ai 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 Eu não vejo Ah tem uma ali ó Tá de trás ó Vamos pra cá Sobe aqui Sobe aqui Pega isso aqui Dá uma olhada Eles estão ali pro meio ó Será que eles estão atrás do cercado? Vamos olhar aqui dentro Acampamento militar O que será que tem aqui? Acampamento da Nero né Munição Nossa Nada aqui Cadê eles? O que é isso aqui? Deixa eu ver se consigo fazer mais Ah tem arremessáveis aqui Não é isso aqui Eu quero Molotov O que que falta Pra fazer molotov? O querosene Falta o querosene Eu tenho uma bomba também né Não mas beleza Precisa achar querosene Ali O querosene Aqui Beleza Eu faço mais Mais um Beleza Hum Vamos entrar aqui O que tem aqui? Nada Uma garrafa Uma garrafa ali Que dá pra fazer mais molotov Tô vendo os Os meliantes andando ali Beleza Sempre Plantas podem ser colhidas Pra ser vendidas Usadas na criação O que que foi isso? Barulho aqui Me assustou velho Tô tenso aqui Deu modo de zumbi perto aqui Não sei o que que vai acontecer O que que tem aqui? Nada Uns copos aqui Opa Uma garrafa Olha lá O meliante lá Não sei se eu atiro Vou fazer mais um molotov Aqui Caramba Tô escutando Tô escutando Bem no alvo Bem no alvo Eita Vamos ver esse lado aqui Depois a gente tem que subir lá pra cima É aqui que o bicho vai pegar Olha lá O meliante ali Boa Caraca Esse barulho Tá me deixando preocupado Pode ser uma horda Aí também Chegando As hordas de zumbis Aqui são enormes Também Tem mais aqui Ó Tô escutando Só que eu não sei onde que eles estão Esse que me deixa tensa Se der pra lá Vamos dar uma olhada O que que tem aqui dentro Se tem algum item Alguma arma Alguma coisa diferente Nada aqui Nada aqui O que que é isso aqui Sucato Eu tô cheio Ué Tem uma passagem aqui Se eu precisar fugir Tem mais zumbi pra cá Cadê esses meliantes aqui Mano Olha que da hora O céu Estrelado Ah lá Beleza Tem mais aqui Tem mais aqui Tem alguma coisa ligada aqui Tem alguma coisa ligada aqui Tem zumbi lá em cima também Vamos lá Cuidado aqui Não tá aqui Ai meu Deus do céu Eles estão tudo lá em cima Olha o barulho Ai caramba Será que eles conseguem pular lá de cima Que agonia Meu Deus do céu Caramba Cadê eles Eu tô escutando que tem pra cá também Mas não tô achando Os que tão aqui Nossa Um monte de corpo aqui Meu Deus Alguém aqui Tem zumbi aqui Mano Tenho certeza Tô escutando eles aqui Olha lá Ah Era eles Acho que aqui acabou hein Agora só os lá de cima Vamos dar uma olhada aqui Olha aí Cada barulho esquisito Opa É por aqui mesmo que sobe né Elimine os frenéticos do campo Ah é aqui mesmo que eu tenho que vir Tem nove Paninho Dá pra fazer mais molotov Dá Então faz mais um aí Que talvez eu possa precisar Vamos subir lá A gente tem nove Frenéticos pra eliminar aqui em cima Ai 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 Vamos vir por aqui Ó tem um ali Tem um ali Tem um ali Tem um ali O problema é que eles estão todos espalhados né Vixi tem um aqui perto Aqui não Exatamente Opa Opa Eita caramba Merda Oh caramba Essa arma é meio lenta Ela é forte Mas é meio lenta Mas eu gostei dela Falta um Ah ele tá lá do lado de lá Beleza Pega a pistola aqui Cadê Esse foi o último Acabou O que que tem aqui Ah tem uma parada ali na frente Que eu tenho aqui Beleza Sai que da hora Esse tratorzinho Beleza O que que tem pra cá Ah tem que passar perto deles Pra ir pegando as orelhas né Pra vender Ah Dois helicópteros destruídos aqui Da Nero O que que tem pra cá Nada aqui Aham Beleza Nada Peguei mais uma orelha Gatinha Ah O túmulo da Sarah Oi sou eu de novo A gente não queria Digo Eu tenho o que te dizer Uma coisa Tá tudo bem É só o meu berço Você disse que a gente Não devia voltar E eu não ouvi Eu sabia que as coisas Estavam piorando Mas eu Ninguém sabia Que é um processo De esse jeito Olha Você não entende Não sei o que eu vou fazer Se eu te perder É tudo culpa minha Ei Ninguém vai perder ninguém Eu prometi Não é? Sim Deacon espera Sarah vamos Tem uma criança aqui Espera Ai Ai Você tá bem? Vamos Precisamos achar seus pais Ok? A gente tem que ir agora Vamos Ela me esfaqueou Não Merda Ah Foi muito foda Tá Não sei Eu não Eu não acho Que foi Pronto Ok olha Segura isso aqui Mais forte que poder Conseguem correr? Acho que não Acho que eu consigo andar Ok já serve Estamos quase lá Vamos Vamos Duas horas atrás Estava cheio de federais É Eles devem ter Evacuado É sim Sim Deve ter se mandado Ela tá com fêmea A faca deve ter perfurado Se vai Ela tá complexa Como tá irmãzinha? Eu fui idiota Eu era Uma criancinha Uma Uma porra De uma criança Com uma bela De uma faca Ai Ajuda aqui Ah 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 Qual é? É merda Mais de uma galera Não vamos Ficar aqui Quando eles passarem Temos que ir pro telhado Chamar um desses helicópteros Beleza Tente descansar aqui Vem Calma Calma Ela me lembra muito A minha irmãzinha Sabia? A gente sempre brincava De esconde-esconde Ela vivia Ela sempre escondia A cabeça dentro do casaco Desse jeito Já levei vários cortes Mas nunca desse jeito Ela tá com febre Nossa Olha pra eles Temos que ir Não podemos ir pra ela Ah Temos que ir Beleza Ei docinho Consegue andar? Ok Pouser É Eu cuido dela Procuro uma saída Sai daqui Sai daqui Você matou ela Ei Ok ok Pessoal Espera Espera Tá pensando aqui Ok Se chama a atenção dele Eu vou tentar dar a volta escondido Ok Não faz nada Não faz nada Vai Eu faço isso Vai se fuder Senhor Ei Ei Estão desarmado Desarmado Sai daqui Olha Escuta aqui Escuta Minha mulher tá lá fora Ela foi esfaqueada Queremos chegar no telhado Sai daqui Você matou ela Você matou a minha mulher Matou ela Matou ela Eu não sei nada Eu sinto muito Você matou Não fizemos nada Sai daqui Você matou a minha mulher Você matou a minha mulher Você matou Vocês mataram Você Ai Ai Caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai Jesus Oh Senhor Jacob O que aconteceu com você? Qual é o problema? Qual é o problema? Não Não Ei Precisamos de ajuda Ela tá ferida Qual é o problema dela? Ela não foi Seja lá o que tá rolando lá fora Ela foi esfaqueada Não posso levar mais Ok Escuta O'Brien Se ela não for pro hospital Vai acabar morrendo Não tem mais hospitais Não tem hospitais Vocês têm Médicos Triagem Unidade médica Olha só Eu sou só um residente Eu fui voluntário Eu nem devia estar aqui O'Brien Ok Ok Merda Só tem espaço pra dois de vocês Ok? Dois Como assim espaço? Só pra dois de nós Estamos sobremesos, ok? Eu só posso levar dois Dois Ok Ajuda aqui, vai Vamos, docinho Tá tudo bem Você vai ficar bem Peguei Eu já volto Ok, Bruzer Vamos, temos que entrar aí Entrar no helicóptero Ouviu o que ele disse Cabem só duas pessoas no helicóptero Vai Vai com ela Eu vou ficar bem Já passei por merdas piores que essa Beleza? Bem, passou Pra onde vocês vão? Ok Pra onde? Onde? Campos de refugiados Aoeste de Two Finger Jack Não O Bullser não vai sobreviver sem mim Eu quero-se de volta Você vem? Vamos embora? Não Jack Oh, merda O que você fez? Caramba, velho Pô, a história desse jogo é muito boa Que da hora Muito bom Fica tranquilo, ok? Eu vou voltar pra cuidar de você Eu sei, é Você não ia querer isso, mas Acho que o Bullser tá certo Eu não Não consigo evitar É É como eu disse Tem uns frenéticos por perto Cuidado 5% Concluímos mais uma missão Beleza Vou voltar agora lá pra aquele campamento Pra ver se eu consigo melhorar um pouco a minha arma Ou minha O que é isso aqui? Procure alguma coisa Ah, esse aqui é o próximo à missão, né? Só que Aqui O que tem aqui, mano? Isso aqui é o que? Extermínio de infestações Ah Eu tenho que acabar com esses ninhos aqui? Será? Deixa eu ver aqui Quantas Quantos molotov eu tenho Ah, tem 3, mano Eu vou fazer Fazer essa missão aí Outro helicóptero da Nero O que será que eles estão armando? Helicóptero? É, aqui não dá pra passar Bom, vamos lá então Fazer essa missão de extermínio aí Tô escutando um zumbi aqui, mano Aí depois a gente vai lá pro acampamento vender o O loot, né? Opa Cara, esses puto meliantes aqui, mano Eu queria ver se eu achava um lugar pra dormir aqui Pra ver se amanhecia, né? Tem que pegar minha moto Opa Eu acabei de passar por aqui Não tinha Não tinha frenético aqui De repente eles apareceram Cadê? Deixa eu passar por trás aqui Porque eu tô preocupado Ó, tem aqui Olha lá Mais de um Ó, essa mira demora Pra fechar, vai Aê Um aqui Beleza Tem mais? Por onde é que Sai aqui mesmo? Perdido É, pra aqui Oi? Nossa moto tá pra cá Tô escutando mais aqui Olha lá Mais um ali Mais um aqui, ó Eu vi a mão dele ali O bom dessa pistola aqui Por enquanto ela tá com silenciador Mas eu tô vendo ele que tá com 4% Então já vai quebrar Ah, quebrou Beleza É por aqui Bora Vamos lá então Terminar Essa Deixa eu ver aqui, mano Vou aproveitar Que tem gasolina Que eu vou abastecer 76% É É Não dá, mano Pra armazenar nada Aqui Impressor Galão Salvando impressionante, mano Podia dar pra Amarrar A gasolininha Mas beleza Vamos lá Essa moto aqui é muito Da hora As infestações Pra cá Metade de noite Tá perigoso Bom, eu vou tentar Vamos ver o que que acontece Cadê? Por onde que desce? Ah, por aqui Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Minha nossa Caraca Tem um só vindo Calma Vou matar ele na porrada Caramba, errei Toma Deixa eu arrumar Ah, dá pra fazer um comprego Fazer um comprego, então Beleza Caraca Olha isso Vamos passar devagarzinho aqui, mano Aquela horda não dá pra encarar agora, não Ainda mais com essa arma Bom, você tinha razão numa coisa, Colby Aqueles campos de refugiados da Nero No fim viraram mesmo Campos de extermínios Ó Não do jeito que você esperava Ó Aqui Tem dois ninhos aqui, ó Tem que achar o outro Tem um ninho ali, né Opa Já desce aqui Aquela horda foi embora, né Não dá pra encarar uma horda inteira agora Nossa Tem um monte de zumbi ali Quatro Peraí Ih, errei Merda Merda, errei de novo Peraí 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 Ai, que filha da mãe A mira dessa arma que não é muito boa não, hein Me arrependi de ter pegado ela Ai, caramba Ai, tá amanhecendo pelo menos Vamos avançando mais um pouco Eu vou ter que tacar fogo nesse bagulho aí Quer saber, eu vou tacar agora O bicho não alcança Tem que chegar mais perto Que cheiro de ninho Vai Vai, vai, vai Corre Ai, eu peguei o bagulho errado Peguei a bomba Meu Deus Toma Opa Ai 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 Caramba Eita Beleza Respira, tem outro ninho ali pra frente Vamos lá Vixe, minha moto até caiu no chão, cara Tem que achar onde que é o terceiro ninho Só passando perto assim a gente já coleta as orelhas Beleza Um segundo aqui Onde que era mesmo? Opa, tem munição aqui, peraí É aqui mesmo Ah, meu Deus do céu, uma caverna ali Ai, ai, ai Não é lá dentro o outro não, né Porque se for lá, não entra lá mais nem ferrando Olha ali Olha aquilo Ai, tomara que não seja lá o último ninho Ó, tem um aqui, ó Que isso? Um lobo Ai, filha da mãe Sai daqui, seu lobo Miserável Era dois só Tem uma parada ali no mapa que tá piscando Depois eu posso dar uma olhada Deixa eu me curar aqui Beleza Minha munição tá acabando, né? Será que aqui já dá pra jogar o molotov? É bem ali, ó Vai Caramba Ele baixou bem na hora Ai, merda Derrubou minha moto Ai, merda Bicho resistente, rapaz Eu preciso de uma arma rápida mesmo E agora, o outro ninho, onde é que é? Ó, tá marcando pra lá, né Então deve ser pra cá Não deve ser na caverna lá, não Vamos dar um giro aí pra ver se a gente acha Porque a área da missão é aqui, ó 200 metros O outro ninho deve ser pra cá Mas pra cá onde? Vai ser naquela caverna lá mesmo, viu? Tá vendo que eu tô é ferrado Deixa eu ver Ó Onde que vai? Não vai ter ninho pra cá, mano Opa É um acampamento ali, ó Opa 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 Cerveja Ah, dá pra fazer mais molotov Então já faz Mais um Não tem mais nada aqui Ai, eu não acredito que eu tenho que entrar naquela caverna Ai, meu Deus Uma construção ali na frente é impressão minha? Deixa eu ver Ai, não Que bom, que bom Dá uma passada aqui É que não tem nada Dá pra rampar ali, mas Não é o caso Deixa eu ver um mapa aqui, mano Ó, é essa área aqui mesmo, ó Será que é do lado de cima? Lá pode ser aqui também, ó Deixa eu ver Vamos subir lá de cima Vamos subir por aqui Tem uma estrada aqui Talvez o outro ninho Umas construções aqui Ó Ah, mas aqui onde eu tava? Não, não Onde eu tava, não É aqui mesmo É aqui mesmo Tem um ninho ali, ó O que que tem ali? Credo, mano Que isso? Olha a parede Ele cheio de sangue Que loucura Ah, o ninho ali, ó É aqui mesmo, ó Vamos lá Pega o molotov Chega mais perto E vai Queima Já foi os três Beleza Mais uma missãozinha feita Extermínio de infestações e tal É merda Opa Opa Ai, errei Nossa, tô errando um tiro de perto Acabou A última bala Caraca Gastei todas as minhas munições de pistola Vamos ver o que que tem aqui Ai, cara Tô esquecendo, sabe do que? De pegar o A paradinha lá Que fica dentro dos ninhos, mano Quer ver? É tipo um Resíduo Deixa eu ver se aqui dentro vai ter Olha lá Esse aqui, ó Como é que é o nome? Isso mesmo Resíduo de ninho Eu tenho que pegar isso aqui Porque dá pra craftar alguma coisa Eu não peguei dos outros ninhos Esqueci Vacilo Opa Será que tem alguma coisa lá em cima? Pode ter uma garrafinha aqui Fazer mais molotov Aqui não tem nada Bom, beleza Agora eu vou voltar lá pra aquele acampamento Vou vender essas orelhas de frenética Vou vender essas orelhas de frenética E ver se a gente consegue upar alguma coisa Mas já que eu tô aqui mesmo Vamos ver o que que tem lá em cima Meu Deus Metade de um zumbi pendurado ali, né? E tem a área de gelo ainda Será que tem mapa lá pra área de gelo? Deve ter, né? Esse mapa parece ser bem grande, cara Jogo muito bom, mano Na moral Pena que eu não consegui jogar ele antes, cara No lançamento Jogando só agora 2024 Mas é isso aí Antes estádio do que não, cara Vale a pena Que jogo da hora Ó, tem umas paradas aqui, mano Deixa eu ver se dá pra fazer mais molotov Já faz Isso aqui é um Isso aqui é um filtro, não é? Não dá pra... Peraí Peraí, peraí, peraí Aqui, peraí Pistola Não, não dá Não dá pra pegar E não dá pra colocar Como silenciador Então não deve ser, não Bora Desce aí com cuidado Agora Acho que agora é isso mesmo Acampamento Tentar melhorar a moto Tentar comprar uma arma diferente Eu não gostei dessa arma aqui, não Ela é boa, né? Ela é forte Mas pra lidar com horda Tem que ser uma arma rápida Vamos ver o que tem disponível lá Vamos ter que encontrar outra Vamos nessa Eita, pega O que é isso aqui? Sucata? Tô cheio de sucata já Tem alguma coisa nesse caminhão aqui? Não Beleza Vamos lá Agora Deixa eu ver aqui no mapa É, marcou outra missão Não, mas eu vou pra cá, ó Aqui Viagem rápida Dá pra fazer viagem rápida? Ah, mas tá pertinho Não, eu vou lá Tô de moto Peraí, esse bagulho aqui, mano Peraí Deixa eu ver isso aqui Negócio piscando aqui no meu mapa E sumiu Ah, depois que eu vim pra cá então Eu olho Yapa Caralho, patrulha de saqueadores Patrulha de saqueadores Achei que ele ia parar Opa Tô citando tiro Ele vai dar o fora daqui Sobra pra mim Achei que o cara ia parar pra atirar nele Ele passou reto O caminho que eu tenho que fazer pra cá, né Cara, tem de tudo nesse mapa É zumbi É lobo Tem os reapers, né Que faz emboscada Tem saqueador agora também Uma loucura, mano Todo mundo quer te matar aqui Muito bom Vem pra cá Talvez eu vou pegar uma missão de caçador de recompensa, né Que tem aqui Acampamento Chegamos Chega aí, galera Abre aí Na moral Valeu Tamo junto Agora Aqui Tem piscina Oba Como é que tá? Tamo aí Primeiro Não, primeiro eu tenho que vender, né Tem que vender os bagulho aqui É pra cá, ó Onde tem uma cartinha ali Recompensas? E aí Como é que tá? Será que é esse aqui? O Boozer disse que vocês estavam pensando em ir pro norte Vender tudo É, assim que a gente juntar equipamento suficiente A gente vai dar o fora daqui A Tucker tá começando a me encher Saca? Eu tô com 4 mil dinheiros Vamos sentir sua falta por aqui É, eu não posso dizer o mesmo Nossa Quem sabe na próxima Valeu, então A gente se vê Até A gente se vê Falou Aqui Aqui é a cozinha Será que aqui que eu vendo A carne que eu peguei lá? Deixa eu ver Ah, isso mesmo Olha lá 4 carne A gente tem uma frutinha também Vou vender tudo É só o que eu tenho Beleza Quanto que deu? Agora Tem as armas E tem a moto ali, ó E tem onde passar a noite também Deixa eu ver Mano, eu vou ver as armas primeiro Depois eu mexo na moto Armas tem aqui Eita, pega Deixa o cara em paz, rapaz Deixa o cara descansar Volte ao trabalho Mete a bica no cara Que isso, mano Que loucura é essa? Deixa eu ver Preciso de armas Tô com 4.300 Arma especial Olha essa aqui, maluco MG45 Eu preciso de confiança Level 3 E aqui eu preciso de confiança Level 2 Eu não tenho ainda Eu só tenho essa arma aqui, né Mas é que eu tô, não é? Um repetidor? Não, essa aqui é diferente Pô, vai pagar milão nela Eu fico com essa que eu tô mesmo Ai, anda logo Para de enrolar Anda, vai trabalhar Eu preciso de confiança Level 2 Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui Suprimentos Munição, né? Dá pra encher munição Não encher munição Valeu O que mais você precisa? Eu preciso? O que é isso aqui? Silenciador de Inventário cheio Silenciador de pistola Ah, pega aí Pronto, novinha em folha É, o resto aqui Não dá pra comprar Beleza, né? Ok, beleza É o que dá, né? A gente se vê Ah, eu tenho Eu tenho o silenciador Dessa arma aqui, então? Coloca Coloca já também O da pistola Aqui o silenciador Beleza Agora Vamos ver O que dá pra melhorar na moto Depois eu já vou pegar Uma missão ali Na velhinha ali Achei que essa galera Era de boa Mas não é muito não, hein? E aí, o que tá rolando? O que tá rolando? Conserta Ah, essa moto tá detonada Abastece Completando E... Não dá pra Melhorar aqui? Até mais Tá, mas o mecânico Ele só arruma Ele não vem de peça E aí, como é que tá? A gente tem umas paradas aqui Tá, mas o que você tem aqui? Não tem nada Não tá aparecendo nada Não, só dá pra consertar Encher o tanque aqui mesmo Eu acho que pra atunar Pra melhorar Acho que só no outro acampamento Lá, hein? Bom, eu... Ah, né? A gente se vê Eu vou voltar Vem buscar sua moto E aí, qual é? Volta A Porra Do trabalho Olha lá, velho Os caras Volta ao trabalho Já Posso ajudar? E aí, minha filha Trabalhos do acampamento Os líderes do acampamento Construam oferecer trabalhos Você recebeu a confiança Isso aqui eu tenho que fazer, mano Dick, você já rodou com um vagabundo Cheio de cicatriz na cara Que carrega uma chave de roda Atende por limbo Não conheço ele Ele veio pro acampamento ontem Pra entregar umas recompensas Bebeu um pouco Parece que ele não foi embora Até hoje cedo Tuck, eu não cuido da segurança por aqui Diz pro Al-Kai Ele espancou um homem, Dick E uma mulher até a morte Eita Balman e Hewitt O rosto dela estava tão destruído Que não dava pra reconhecer Hewitt Maria Né? Jesus Esse puto do limbo É da área? O Al-Kai disse que estão ficando Na velha torre do serviço florestal Na encosta leste do Three Finger Jack Tá Eu sei onde fica e... Tem que ir lá, né? Vou dar um jeito É claro que cuida Isso é meio sem educação, viu, véinha? Isso aqui não me trato quando eu caçando Isso não levar um pé do ouvido Vambora Bom, vou salvar aqui na minha moto E aí, do que você precisa? De nada, não E aí, o que tá rolando? Bom, galera, então hoje eu vou ficando por aqui No próximo episódio, então, a gente segue daqui Olha só o silenciador da minha arma Deixa eu ver aqui onde que a gente vai ter que ir, ó É... História, né? Acho que é aqui Ih, cadê? Calma, caçador de recompensa É isso aqui mesmo Caçador de recompensa é ali? Beleza Mas a gente vai fazer isso, então, no próximo episódio Hoje eu vou ficando por aqui Comenta, então, galera, o que vocês estão achando esse jogo Até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.